O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Mas o samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Quem não gosta de samba O sujeito não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci com o samba No samba me criei E tu tá lado do samba Eu nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole You can cry me a river Cry me a river Cause I'm crying a river over you Now you say you're sorry For being so and through Well you can cry me a river Cry me a river Cause I'm crying a river over you Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Toda muda de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Será que a minha ilusão Coitou meu coração Coitou meu coração I love me Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them Take my eyes, I'll never lose them Take my lips, I'll never lose them Take my lips, I'll never lose them Take my lips, I'll never lose them Amém. 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 Amém.